Fala galera, belezinha? Hoje o nosso passeio será por Nova York Yes, adoro Nova York E eu vou mostrar pra vocês como é uma loja da Apple O passeio de hoje será pela Apple Store Um dos lugares mais requisitados aqui de Nova York Que virou praticamente uma atração turística na cidade É a Apple Store da 5ª Avenida É uma Apple Store que funciona 24 horas Aliás, nessa Apple Store tem várias aulas Que você pode fazer, aprender a utilizar ainda mais o seu Mac Ah, que peninha, hein? A gente não vai poder conferir porque tá em obra Não, Deus, por favor, não! Não! Mas eles fizeram uma Apple Store do lado Então a gente vai, tipo, numa substituta provisória da Apple Store Vamos conferir? Vamos lá, bisbilhotar tudo direitinho Saber o que tem de novo Aliás, nesse momento eu tô indo ali na Apple Store Não somente pra mostrar pra vocês Mas porque a memória do meu notebook encheu Não sei mais o que fazer Não consigo apagar as coisas do notebook Então eu vou levar lá pra ver se eles solucionam o meu problema Como tá em obra, tá aqui do lado Eles alugaram uma casa que antes era uma loja de brinquedo Uma loja de brinquedo super famosa aqui Até o lugar provisório da Apple é bonito, né? Essa é a parte aqui do Gênesis, né? Que eu tô utilizando pra filmar, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês Todas as mesas tem várias pessoas Às vezes tem aulas, as pessoas estão aprendendo sobre algum tempo Você também pode marcar um horário pra aprender sobre iMovie, por exemplo Pra aprender sobre iPhone Aprender a utilizar ainda mais o seu telefone celular Ou seja, já virou um ponto de encontro E é isso, estão curtindo o nosso passeio pela Apple Store? E eu quero saber qual produto da Apple você mais gosta Escreva aqui nos comentários, beleza? Gente, que maravilha, né? Em dois segundos, o rapaz super atencioso Já resolveu o meu problema Já me contou que eu tava ocupando espaço na memória do computador Realmente a Apple Store é algo sensacional E agora, o momento da gente bisbiotar O que será que a gente encontra por aqui, hein? Parece uma bolsa, uma caixinha de som, legal? Parece que isso aqui é bem interessante, tá vendo? Olha aqui Carrega aí a bateria pra não deixar morrer a bateria aí da minha câmera Já tô aqui com o mousezinho Bateria Fazendo aqui minhas compras E, claro, vou garantir também aqui Microfone, vou garantir iluminação Bom, no andar de cima Ficam todos os cursos, né? Toda a parte de assistência técnica E os acessórios Aqui na parte de baixo a gente encontra todos os notebooks, computadores Apple Watch, iPhone, iPod e tudo isso E legal que você não precisa nem passar no caixa Porque os próprios vendedores ficam com uma maquininha que você passa na sua compra ali mesmo É tudo muito prático, muito rápido, muito fácil Viva a Apple Store! E aqui a gente encontra também diversos modelos de Apple Watch De pulseiras, de Apple Watch Tudo pra você deixar o seu relógio da forma mais moderna possível Deixa eu molhadinho! E pra puxar com chave de ouro o nosso passeio aqui pela Apple Store da 5ª Avenida Nada melhor do que curtir um drone no meio da loja! E olha que barato, ele colocou uma função aqui no drone Pro drone seguir o rosto dele Porque o drone tem uma camerazinha ali, né? Todo mundo sabe Então é mais barato Ele vai andando de um lugar pro outro da loja E o drone vai seguindo e sempre com a câmera tocada pro rosto dele É o Face Detection do drone Lembrando que vocês podem se inscrever aqui no canal Basta você passar o mouse aqui na minha foto, olha Apareceu o retangulozinho vermelho E você vai dar, pim! Clica nele, se inscreve no canal E pra conferir mais vídeos nos Estados Unidos, na Europa É só você clicar aqui, ó Beleza? Beijo grande pra vocês Até a próxima E tchau!